Charles, por que você não gosta da estratégia de marketplace para bancos, fintechs? Você explicou em algum vídeo o varejo entrando em serviços financeiros porque o inverso seria ruim. Então, gosto da dúvida. Só deixa eu dar um gole aqui. Qual é o grande benefício do varejo entrando em serviço financeiro? E não é entrando, já tem bastante tempo. O crediário da Via, por exemplo, da Casas Bahia, tem 300 anos. Quando você tem uma operação de varejo, especialmente num país como o Brasil, a dificuldade que aquela galera que compra em Casas Bahia, especialmente 10, 15 anos atrás, de conseguir crédito para consumo é muito complicada. Então, quando você cria a possibilidade de crediário, por exemplo, você está ajudando a financiar um público que você conhece, que compra com você, que você tem noção de avaliar, com quem você convive. Então, você está usando dados que você tem, que um banco, por exemplo, não tem, porque você está vendo o cara consumir aqui, consumir aqui, consumir aqui, consumir aqui. E você está usando aquilo para possibilitar que aquele cara que não tem capacidade de financiamento seja financiado. Aquele financiamento vai diretamente para você, dado que você está financiando a sua venda. Então, você como varejista tem total estímulo de viabilizar a compra de alguém que tem condição de pagar, mas que não tem condição de ser avaliado daquele jeito por uma instituição financeira. Certo? Então, tudo o que você está fazendo, você não está com interesse de entrar em serviço financeiro. Você está com interesse de financiar a sua operação e você está fazendo isso através da entrada em serviço financeiro, porque essa é a forma que você tem. Ou você faria acordo com o banco para fazer aquele tipo de coisa. Certo? Dado que você conhece o seu cliente, você consegue emprestar para ele, criar mecanismos ali com o crediário em que para você fica interessante financiar a operação dele, a forma que ele tem de financiamento. Era o cara, quem aderia muito a isso é o cara desbancarizado, é o cara que não tinha acesso a serviço financeiro. Então, você cria, você tem um estímulo muito grande de estimular a sua operação através da entrada em serviço financeiro. Para a instituição financeira, ela está criando um marketplace. Então, o que ela está fazendo é viabilizar que terceiros vendam ali no espaço que ela criou. Marketplace não falta no Brasil. Tem 350, a Via, por exemplo, tem um. Não acho que banco é a operação que mais entende de como rodar um negócio desse. Se você olhar hoje em dia, você vai ver que muito mais compra é feita em marketplace de Amazon, de Via, de Casas Bahia, Magazine Luiza, do que qualquer banco no Brasil que tenha marketplace. Certo? Por quê? Porque não é assim para entender de varejo. Então, assim, a criação de marketplace para banco e fintech vira um algo a mais que não tem qualquer tipo de estímulo ou relevância para o negócio. É um algo a mais. Serviço financeiro para uma varejista é exatamente um ponto que ajuda a financiar a operação. Hoje em dia, parece muito óbvio e bobo, porque todo mundo consegue uma continha no Nubank. Na época que isso foi criado, não era assim. Então, na época que isso foi criado, foi um baita de um estímulo para estimular o crescimento. Aquele cara que só conseguia comprar quando juntava dinheiro, agora ele consegue estar sempre te dando grana, porque ele vai comprando as coisas que ele precisa e vai pagando parcelado. Você acabou de viabilizar compras maiores do teu cliente que você conhece. Diferente do banco fintech que cria o marketplace. Quem é que está no Inter porque tem o marketplace? Muita gente compra no Magazine Luiza. No Magazine Luiza não é tão forte a parte financeira. Mas muita gente compra na Casas Bahia porque a Casas Bahia possibilita que ele compre pagando o crediário, estendendo o crédito e por aí vai. Então, tem um estímulo para o cliente final eu ter um serviço financeiro sendo varejista. Sendo banco, ter um marketplace é mais uma coisa que ele bota ali dentro. Não vejo qual é a grande relevância. Basicamente isso.